O louvor de braços seguidos Osana, Osana, Osana Nosso rei, ó nosso rei, Senhor Osana, Osana, Osana Nosso rei, bendito que venha em nome do Senhor Do céu e da terra, com a plana o seu favor Te exaltarei, te exaltarei, te exaltarei Parei no meu mentor, te exaltarei Te exaltarei, te exaltarei Parei no meu mentor, te exaltarei é o nosso rei, é o nosso rei, o Senhor, você ama, o Senhor, você ama, o nosso rei. Horacê Eucarística Terceira, na verdade, o vosso rei santo, ó Deus,